Hello, hello kids! Oi, oi crianças, tudo bem? Tietchan e Andres aqui para mais um vídeo Ok, ok, ok! E hoje a gente vai continuar as nossas atividades do livro 3, que ainda tem algumas coisas para a gente terminar. Ok, tudo bem? Então, enquanto a tia vai começar explicando tudo bem direitinho aqui, eu peço que, por favor, please, abram os livrinhos de vocês aí na página 20, que é o tempo que a tia vai começar explicando aqui a atividade, tudo bem? Ok, ok, ok! Kids, nessa nossa primeira atividade, a gente tem aqui 5 figurinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E a gente ainda vai continuar vendo sobre aqueles 5 locais que a gente viu lá no início da unidade, que é o Circus, o Amusement Park, o Park, o Zoo e o Movie Theater. São esses 5 locais que a gente estava vendo lá no início. E aqui nessa atividade da página 20, o que a gente precisa fazer? É uma atividade de circular, 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 circular. Tia, mas o que a gente vai circular? A tia vai explicar bem direitinho aqui para vocês. Ó, Kids, aqui pede para a gente circular todos os locais que vocês, que a gente consegue se divertir, tá? Então, tem esses 5 locais que a tia falou. O circo, o parque de diversão, o parque, o zoológico e o cinema. E a gente vai precisar circular os locais que a gente se diverte. Então, as respostas dessa atividade vão ser completamente diferentes. Por exemplo, a tia vai agora circular os locais que eu consigo me divertir. Pode ser que seja diferente do de vocês e não tem nenhum problema. Contanto que vocês circulem os locais que vocês mais conseguem se divertir. Tudo bem? Então, a tia vai começar circulando aqui, ó. Tem um local que eu adoro, amo, amo, amo de paixão, que agora eu não estou podendo ir para esse local por causa da pandemia. Mas antes, antes da pandemia, a tia sempre estava tentando ir para o movie theater. O máximo de vezes que eu conseguisse, que é porque eu amo, amo movies, eu amo filmes. Então, eu adoro ir para o movie theater. Então, isso significa que a tia vai começar circulando aqui a figura do movie theater, que é essa aqui de baixo, a última. Tia, o que é que é o movie theater mesmo que eu não lembro? É o cinema. Então, ó, amo de paixão movie theater, já circulei aqui. Tem um outro local que eu me divisto bastante também, que de vez em quando, não é sempre, porque aqui em Sobral não tem tantos assim, que é o amusement park. O amusement park, que tem lá algumas brincadeiras super divertidas, outras nem tanto, porque dá medo, né? Mas o amusement park é o parque de diversão. Então, ó, a tia vai circular também aqui o amusement park, porque é um local que dá para se divertir bastante mesmo. Então, a tia está circulando aqui. Ok, muito bem. Tia, tem mais algum outro que você gosta? É, gosto. Eu fui algumas vezes para o circus, mas eu não lembro tanto assim como era lá. Então, não gosto tanto assim do circus, não. Esses dois locais eu adoro, adoro, adoro. O zoo, eu acho que eu nunca fui para o zoo. Nunca. Eu acho, eu não me recordo. Então, eu também não sei dizer muito bem se seria um local que eu iria me divertir. E por fim, ó, a gente tem aqui um park, que a tia já não vai mais para os parks, né? Então, ó, esse local aqui, a tia também não vai circular. Então, eu só circulei dois locais, que foi o amusement park e o movie theater. Ah, tia, mas eu gosto tanto do park, eu posso circular? Claro que pode. Mais uma vez, você vai circular os locais que você se diverte, tá bom? Não é obrigado ser esses dois aqui. A tia circulou porque são os locais que eu adoro ir, que eu me divirto bastante, mas o de vocês pode ser totalmente diferente, tá? Pode ser que vocês só circulem em um local e tá tudo certo. Pode ser que vocês circulem todos, porque vocês se divertem todos. Então, não tem nenhum problema, tá bom? O importante é você circular os locais que você se diverte, tá? Tá bom? Ok? Então, quer dizer, ó, página 20. Foi tranquilo? Eu faço? Já terminamos. Agora, 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 a gente vai pular aqui pra página 21, que eu tenho que explicar uma coisinha pra vocês. Ó, página 21, a gente tem três locais. Tem o park, tem o circus e tem o zoo. Tem esses três locais. Atividade pede pra gente, ó, colorir, color, apenas um. Que local é esse, tia? É o circus. Tia, mas o que é que é o circus? Calma lá, que eu acho que vocês lembram com certeza. Então, quer dizer, só pra te explicar aqui rapidinho. A página 21, ela é pra casa, tá? Então, você pode fazer em outro momento, seja ali depois do vídeo ou qualquer outro horário. Então, ó, depois, pra casa, vocês vão pintar apenas o circus. Somente o circus. Tia, o que é que era o circus? É o circo. Muito bem. Então, ó, desses três locais aqui, vocês vão pintar apenas o circus, que é o circo. Tá? Tudo bem? Atividade de casa. Vamos continuar, então, aqui na página 22, 22. Gente, kids, kids, kids. Ó, essa página 22, ela já vai demorar um pouquinho mais, porque é uma atividade de circular. E a gente só vai poder circular todas as figuras que começarem, a palavra começar com a letra R. Então, a gente tem aqui seis figurinhas diferentes, que a tia vai precisar primeiro colocar o nome de cada figura, e depois a gente vai analisar, tá bom? Então, agora a tia vai só escrever aqui rapidinho. Volto já. Pronto, kids, ó, a tia finalizou, coloquei logo os nomes, assim a gente vai mais rápido. Agora a gente vai precisar só olhar pra essas palavras e descobrir quais as que começam com a letra R. Olha só, na primeira figurinha que tem um leão, um lion, que a boca dele tá aberta, aqui ele tá rugindo, e rugir, a gente diz roa, 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 e começa com a letra R. Calma lá. É, ok, tudo bem. Então, aqui depois do roa, que é rugir, a gente tem um clown, 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 a palavra clown começa com a letra C. E o clown, como a gente pode ver aqui, é um palhaço, tá? Depois desse clown, a gente tem uma ferris wheel, que tem lá no amusement park, no parque de diversão. A tia nunca brincou numa ferris wheel. Eu, inclusive, não sei se eu iria conseguir brincar, porque eu tenho medo disso aqui. Então, acho que eu iria ficar só lá sentada e olhando o pessoal brincando mesmo. Então, a gente tem uma ferris wheel, que é uma roda gigante. Aqui embaixo, ó, nós temos uma carrot, carrot, que é cenoura, carrot, carrot. Depois, a gente também, aqui tem uma roller coaster, roller coaster, que eu também não brincaria nesse. Essa é certeza, não brincaria de jeito nenhum. Eu acho que isso aí não é pra mim. Dá medo. É muito alto, faz muitas curvas. Acho que esse aí eu não iria, não. E, por fim, depois da roller coaster, que é a montanha russa, a gente tem o quê? Um corn, corn, um milho. Muito bem, muito bem. Quer dizer, o que a gente vai precisar fazer agora? Apenas procurar as figuras que começam com a letra... Vamos lá, deixa eu circular aqui, rapidez, rapidez. Com a letra R, com a letra R. Ok, começando aqui pelo roar, que é rugir. A gente consegue ver aqui claramente que roar começa, sim, com a letra R. Então, isso significa que a gente já vai circular essa primeira figura aqui. Ok, foi. A próxima. A próxima a gente tem o clown. Palhaço que começa com C. C não é o que a gente procura, então essa a gente não circula. A outra que tem uma ferris whale, uma roda gigante, também não começa com R. Então, a gente também não circula. Aqui embaixo que tem uma carrot, carrot, que é a cenoura. Começa com C, gente, ó. Não é R. Então, a gente já sabe que não precisa circular. Mas, ó, chegando aqui na rollercoaster, na montanha russa, começa assim com a letra R. O que é que a gente faz aqui? Circula, circula tudo. Pronto. E por último, depois da rollercoaster, que é a montanha russa, a gente tem corn, 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 corn. Dá pra fazer uma popcorn, uma pipoca. Corn, que é o milho. Começa com C. A gente não tá procurando C. A gente procura R. Então, essa a gente não circula. No final de tudo, a gente circulou apenas 1, 2. 2. Duas figurinhas, que foi a do Roa, o G, e da rollercoaster, que é a montanha russa. Muito bem, muito bem. Pronto, queridos. Finalizamos a segunda questãozinha. A tia vai apagar aqui rapidez. Que é o momento que a gente passa pra página 23, que eu preciso dar um recadinho pra vocês. Ó, página 23, nós temos 4 quadrinhos. 1, 2, 3, 4, 4. E de novo, ó, pintar. Essa atividade é de pintar, só que também é pra casa. Então, é a 21 e a 22. São duas atividades pra casa. O que é que é pra fazer nessa página 23? Aqui pede pra você colorir, pra você pintar, a sua atividade favorita. Então, ó, aqui tem uma pessoa assistindo movies. É tipo como se fosse um movie theater. Então, ela tá assistindo filme. Tem uma... Ele aqui já tá no circus. Tá lá no circo. Aqui embaixo. Tá lá no park. No parque. E por último, ele tá no amusement park. Num parque de diversão. O que é que você prefere? Qual que é a sua favorita? Assiste filme? Ir pro circo? Brincar num parque? Ou brincar num amusement park. Num parque de diversão. Aquela que você preferir mais. Aquela que foi sua favorita. Você pinta. Tá bom? Ok? Tudo bem? Então, essa é a segunda atividade de casa. Que vocês podem fazer aí depois. E agora, pra gente terminar tudo. A gente vai pra página 24. Que é a última que a gente vai fazer. Tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok? A gente tem aqui, tem um clown, tem um elephant, tem uma rollercoaster e tem um swings. Esse swings aqui, a gente não tinha visto ele. O swings é um balançador. Tá? O que é que a gente precisa fazer? A gente vai ligar. Aqui, deixa eu só te chamar da cor. Aqui tem a palavra match, que significa ligar. Tia, a gente vai ligar o quê? A gente vai ligar essas figuras aqui de cima, pra essas figurinhas de baixo, de acordo com cada local. Por exemplo, ó. Nessa primeira figura, a gente tem um park. Park. Um parque. O que é que a gente encontra no parque? Será que é um clown? Será que é um elephant? Uma rollercoaster ou um swings, que é o balançador? A gente claramente encontra um swings lá no parque. Então, ó. O que é que a gente faz agora? Agora, a gente liga os swings lá pra figurinha do parque. Pronto. Que é onde a gente consegue encontrar ele. Muito bem, muito bem. Depois, ó. Aqui a gente tem a figura do amusement park. Amusement park. Do parque de diversão. O que é que a gente encontra num parque de diversão? Num amusement park? Será que a gente encontra um clown? Um elephant ou uma rollercoaster? Claramente, a gente encontra uma rollercoaster num amusement park. Num parque de diversão. A gente tem, inclusive, até aqui, ó. Uma ferris wheel. Uma roda gigante na figurinha. Muito bem. Já foram duas. Estão faltando mais dois ainda. Agora, ó. Figurinha 3. A gente tem um zoo. Zoo, zoo, zoo. Que é o zoológico. O que é? Diz essa é fácil, né? O que a gente encontra no zoo, no zoológico? Um clown ou um elephant? A gente encontra um elephant. Então, a gente liga esse elephant para o zoo. A figurinha do zoo. E agora já ficou muito mais fácil. Porque só tá faltando o circus. Faltando só o circo. E a gente vai conseguir encontrar um clown. Um palhaço. Então, a gente liga esse clown até o circus. Ok, ó. Ficou parecendo aí uma teia de aranha. Mas a gente conseguiu ligar tudo. Muito bem, muito bem, queridos. Então, por hoje é só. A gente termina aqui. Foram cinco atividades no total. Três que a gente fez agora no vídeo. E tem mais duas para casa, tá bom? Não esqueçam de fazê-las, tá? Então, a gente finaliza por aqui. Terminamos por aqui. Um grande beijo, um abraço e bye-bye!